Então, boa tarde a todos. Eu sou Nídia Lubisco, líder do grupo de pesquisa GINFO, Saberes e Fazeres de Informação e Conhecimento. É uma satisfação receber a professora Isa Freire e também todos que têm nos prestigiado com a sua presença em mais uma edição do nosso projeto de extensão, que chama-se Ampliando o Repetimento... ...presentada, mas como é de praxe, vou fazer a apresentação, porque tem muita gente nova também aqui. Bom, a Isa Freire é mestre doutora em Ciência da Informação pela Federal do Rio de Janeiro, é professora associada do Departamento de Ciência da Informação e docente permanente do PPGCI da Universidade Federal da Paraíba. É editora científica da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia e editora-chefe do blog De Olho na CI. É bolsista de produtividade do CNPq, coordenadora do projeto LTI Laboratório de Tecnologias Intelectuais. É líder do grupo de pesquisa em informação e inclusão social. As áreas de atuação são ética da informação, competências em informação, epistemologia da ciência da informação, gestão da informação, comunicação científica, mídias sociais virtuais. Isa, a palavra é sua. Muitíssimo obrigada por sua disponibilidade em colaborar, contribuir com o nosso grupo de pesquisa e com esse público que tem sido, que tem nos prestigiado sempre. Eu vou apagar meu som e a minha imagem. Ok? Ok. Olá, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Agradeço a Lídia a lembrança. Olá, eu gosto de falar sobre o regime da informação, porque sempre que eu falo eu aprendo. E gosto de falar sobre o regime da informação do LTI, que é meu espaço de pesquisa, que é meu campo de atuação. Então, eu preparei uns slides para vocês, para a gente compartilhar, e dividi essa apresentação entre saberes, é uma primeira parte, onde vou colocar para vocês a abordagem, os conceitos do regime de informação, e o regime da informação. E a segunda parte é o Fazeres. Então, vou apresentar para vocês, no Fazeres, o portal LTI. Ainda não apareceu, viu, Isa? Eu vou botar agora. Ah, tá. Ah, tá. Muito bem, amigos. Saberes e fazeres em informação e conhecimento. Saberes e fazeres a experiência do LTI. Está aparecendo para vocês, Jacal? Vamos lá. Saiu agora, Isa. É, saiu. Um dia eu ainda vou aprender isso bem direitinho. Vamos lá. Então, começamos com saberes. Saberes relativos a isso que eu chamo de projeto, projeto LTI. E nesse relato eu compartilho esses saberes. Saberes que orientam essa reflexão sobre as ações de informação que são desenvolvidas no regime de informação do Laboratório de Tecnologias Intelectuais, LTI. E considerando também a possibilidade de emergência de uma inteligência coletiva em uma comunidade acadêmica e sua constituição como valor de informação. Tudo começou com a minha tese. Eu entendi lá na minha tese. Há 20 anos. Tempo, pá, tem. Rápido. Pois é. Eu defendi o enunciado de Vessi Nevely sobre a responsabilidade social da ciência da informação. Ali, usando o conceito da sociologia, de um sociólogo chamado Lucien Goldman, eu vi o indício da consciência possível de um grupo de cientistas em um dado momento histórico. Conforme demonstrado, os autores expressaram, lá em 1975, de forma coerente e adequada, uma visão de mundo centrada na ideia de função social do campo científico da informação. O propósito da continuidade da pesquisa é contribuir para ampliar, no campo da ciência da informação, as possibilidades de apropriação e uso dessa proposição de Vessi Nevely como fundamento teórico à praxis dos profissionais da informação. Obrigada. O objetivo do LTI é contribuir para a formação acadêmica nos cursos de graduação em arquivologia e biblioteconomia e na pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal da Paraíba, a partir da experiência de integração de atividades de pesquisa, ensino e extensão. Como é que a gente faz isso? A gente tem um modelo. A gente segue um modelo de Vessi, que em 1993 sugeriu para a ciência da informação um modelo teórico a partir do entrelaçamento de seus conceitos com conceitos de outras áreas científicas. Essa estrutura epistemológica tem a forma de uma rede conceitual, a partir da qual diferentes abordagens científicas entrelaçam seus fios teóricos no teatro interdisciplinar da ciência da informação. Os construtos que constituem a urbidura da trama que tecemos no TR da ciência da informação são tecnologias intelectuais, é um conceito de Levi, competências em informação, especialmente Regina Beluso, e responsabilidade social, Vessi, Nevelin e Freire. Nessa abordagem, temos como corolário a proposição de uma inteligência coletiva, definida por Levi como uma inteligência distribuída em toda parte e fundamentada nas qualidades humanas. Então, essa é a rede conceitual do projeto LTI. Nós temos um campo científico, esse campo científico tem teorias, tem modelos, que especialmente é o campo da ciência da informação. De um lado, nós temos uma sociedade em rede com as possibilidades de transformação, as tecnologias intelectuais, que são as competências de informação, a pesquisação, que é constituída pela rede de projetos, E, do outro lado, nós temos o regime de informação, com as ações de informação, com o padrão que reúne os conceitos, na rede conceitual, com a inteligência coletiva de uma forma de vida, tudo isso confluindo para a produção cooperativa de informação e conhecimento no projeto LTI. Buscamos identificar indícios da inteligência coletiva enfatizando as ações formativas, características de uma forma de vida, aqui definida como a comunidade acadêmica da área de ciência da informação da Universidade Federal do Paraíba. Esperamos também contribuir para a discussão sobre o modelo de rede conceitual de VESC, com uma abordagem própria e apropriada aos problemas de informação na sociedade contemporânea. E aqui sou eu, com uma imagem, e eu aqui tecendo a rede conceitual do projeto LTI. O nosso contexto. Ao tornar a informação a principal matéria-prima para o aumento da produtividade em nível mundial, a sociedade contemporânea tornou também necessária a organização e gestão desse insumo, a informação. Assim, de um regime industrial, passamos a um regime de informação que se fundamenta em tecnologias digitais. Nossa abordagem corrobora a Gonzales de Gomes quando diz que a ciência da informação estuda fenômenos, processos, construções, sistemas, redes e artefatos de informação, enquanto informação foi definida por ações de informação, as quais remetem aos atores que as agenciam, aos contextos e situações em que acontecem e aos regimes de informação em que se escrevem. Então, esse conceito é um conceito bem dinâmico. Ele é bem diferente, por exemplo, do conceito do professor Aldo Barreto, do modelo do professor Aldo Barreto, dos agregados de informação, que tem uma função transferência e uma função produção. Você sente que aqui, no regime de informação, há uma dinâmica muito maior com relação à informação e à forma como que ela assume nesse contexto. Gonzales de Gomes trabalha o conceito de regime de informação na concepção de dispositivo de Foucault, definido como um modo de produção informacional dominante numa formação social, conforme o qual serão definidos sujeitos, instituições, regras e autoridades informacionais, os meios e os recursos preferenciais de informação, os padrões de excelência e os arranjos organizacionais de seu processamento seletivo, seus dispositivos de preservação e distribuição. Então, o regime de informação é um modo de produção da informação dominante numa formação social. No caso, na formação social do Ocidente numa sociedade em rede no modo de produção capitalista financeiro. da composição do regime de informação, nós encontramos aqui no regime, então, conforme a gente viu, aqui, em Gonzales de Gomes, o modo de tradução que tem as regras, instituições, as pessoas, enfim, nós encontramos as pessoas e suas necessidades. os estoques de informação, eles estão aqui, tal como o professor Aldo Barreto oferece no seu modelo. Aqui também estão as diretrizes políticas e as práticas de gestão que direcionam e organizam os estoques nos sistemas de informação. O ambiente em que os estoques de informação e as pessoas que os utilizam se inserem, os mecanismos de distribuição da informação e os meios físicos que permitem o ir e vir da informação, que são as unidades de informação e a internet. E esse é o modelo da dinâmica do regime de informação, a relação entre os componentes. Notem que atores e ações estão no mesmo nível, porque ações não existem sem atores e atores necessariamente produzem ações. Eles agem, eles atuam através de ações. Então, os atores, através das ações, eles criam dispositivos de informação, regulamentos, um projeto, um edital, uma regra de editoração de um periódico. Esses dispositivos, eles se transformam em ações de informação e também se transformam em artefatos de informação. Os artefatos podem ser também um periódico, um repositório, enfim, um tutorial, e eles se transformam, por sua vez, em dispositivos, que, uma vez criado o artefato, ele se impõe como regra. Uma vez que você cria um artefato de informação com um de space, por exemplo, um repositório, ele está criado. Você pode mudar a cor, mas você não pode mudar os elementos daquele artefato. Então, os atores são sujeitos sociais reconhecidos por suas formas de vida e constrói suas identidades através de ações formativas que dizem respeito à forma de vida, com algum grau de institucionalização e estruturação das ações de informação. Os dispositivos, eles podem ser considerados um mecanismo operacional ou um conjunto de produtos e serviços de informação e ações de transferência de informação. Os artefatos ou objetos relacionais que constituem os modos tecnológicos e materiais de armazenagem, processamento e transmissão de dados, mensagem e informação. Esses são os atores da comunidade acadêmica. e o projeto LTI tem como público o alvo a comunidade acadêmica de ciência da informação da Universidade Federal da Paraíba e do Brasil. Nas demais universidades que atuam no campo da informação, arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação, gestão da informação. Então, os atores sociais desse regime de informação do ITI são os pesquisadores autores, são os docentes na graduação e pós-graduação. Os pesquisadores colaboradores, docentes na graduação e discentes na pós-graduação. e os pesquisadores e os pesquisadores aprendizes, os docentes na graduação, apoiados ou não por programas institucionais. Podem ser um Probex, extensão, pode ser um Pbic, iniciação científica, mas eu também tenho alguns alunos, alguns docentes que são voluntários no projeto. Os atores atuam de forma autônoma, mas cooperativa, criando uma sinergia entre as ações desenvolvidas na rede de projetos. E as ações no regime de informação? Elas são abordadas na perspectiva de um conjunto de extratos heterogêneos e articulados. Eles não são instantes, eles são heterogêneos, portanto, eles são diferentes, mas eles se articulam entre si. Então, você tem o extrato de informação, que é o extrato semântico pragmático, o extrato polimófico, que se define nos inúmeros setores da produção social sob a forma de ações narrativas. E você tem a meta-informação, a ação de meta-informação, que é um extrato regulatório definido nos espaços institucionais do Estado, do campo científico, da educação formal, da legislação e dos contratos. E tem o extrato das infraestruturas, o extrato mimeomórfico dos objetos de informação definido na indústria e nos mercados das tecnologias, máquinas e produtos, mediante ações tecno-econômicas, normas técnicas e modelos. Essas ações polimórficas são aquelas compreendidas por quem participa de uma cultura ou forma de vida. Neste caso, a mesma ação, a mesma situação, pode ser executada conforme um número indefinido de comportamentos. ao mesmo tempo, uma mesma instância de comportamento pode dar lugar a muitas indiferentes ações. Dado que são ações determinadas por regras, o modo correto de praticá-las só é possível para quem participa da forma de vida que é o contexto da ação. No LTI são feitos de das ações de ensino. Os professores de tecnologia e da informação propõem os alunos fazerem tutoriais. Um tutorial sobre como criar um blog WordPress, por exemplo. Então, um tutorial é uma ação polimórfica, porque mesmo que que seja sobre o mesmo objeto, construir um tutorial sobre como fazer um blog, mas cada comunidade vai ter uma forma diferente de fazer esse tutorial. Mas esse tutorial não é para qualquer pessoa. fazer o tutorial compreende um certo conhecimento, uma certa tecnologia intelectual para desenvolver esse tutorial. É tanto que ele é feito nas disciplinas de tecnologia da informação. Então, não é qualquer pessoa que faz, mas apenas aquelas pessoas que estão sendo treinadas dentro de uma comunidade acadêmica ou tecnológica. Já as ações mimeomórficas são aquelas que podem ser reproduzidas tanto por um observador externo que não compreende a sua intencionalidade nem seu contexto de produção, quanto por quem compreende a ação. São tipos de ações pré-modeladas que se podem aprender através de exemplos por treinamento, tal como discar no telefone ou clicar no ícone do Windows. Por sua vez, as ações de informação se articulam e se manifestam através de três modalidades. Pediação, quando a informação se desenvolve no âmbito de outra ação social, cujos atores são vistos como sujeitos funcionais. Formativa, quando orientada à finalização da informação, cujos atores são vistos como sujeitos heurísticos ou experimentadores, e relacional, quando busca intervir em outra ação para dela obter direção e finalidade, ampliando seu espaço de realização e cujos atores são sujeitos articuladores. Então, nós temos extratos dentro de realização dos regimes de informação e temos modalidades de ações de informação. Gonzales de Gomes relaciona a ação social em forma de vida, entendendo que uma forma de vida pode estar constituída pelas interações duradouras de um grupo que partilha atividades, situações e experiências comuns, no caso, a comunidade acadêmica da ciência da informação. Sua proposta, baseada em Colles e Couch, considera como ações formativas aquelas constitutivas de uma forma de vida, a qual singularizam e diferenciam em relação a outros modos de ação e formas de vida. Essas são as ações de informação no regime de informação. Nós temos as ações relacionais compreendidas pelos dispositivos, a pesquisa teórica e os modelos de ação. São os projetos, os relatórios, os eventos, os artigos, os livros. Temos as ações de mediação, são os artefatos, a comunicação, a rede e a internet, o portal LTI, a revista PBCIB, as mídias virtuais. O LTI está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook e ainda tem um blog. e as ações formativas que são as atitudes, a academia, as competências e as tecnologias. Essa é a produção cooperativa e a rede de aprendizagem. Articulação entre ações de informação. As ações de mediação se articulam com as ações formativas. as de mediação que produzem as mídias e artefatos e a formativa de formação que produz os dispositivos. O projeto de monitoria, competências em tecnologias da informação, tecnologias intelectuais, a produção cooperativa de mídias e artefatos, a rede de aprendizagem e se articula com o portal LTI, que é o espaço de produção e compartilhamento desses dispositivos e artefatos, as mídias sociais, os tutoriais, os vídeos para o ensino, ensino de graduação e ensino médio também, e os serviços de referência. E, tanto a mediação quanto a formação, se articulam com as ações relacionais, com o compartilhamento colaborativo, a comunicação científica, a aplicação teórica e a experimentação e modelos. Nesse contexto, as atividades do LTI podem ser vistas como ações de informação, as quais remetem aos atores que as agenciam, aos contextos e situações em que acontecem e aos regimes de informação em que se inscrevem, como propõe Gonzales de Gomes, sobre o campo de interesse da ciência e da informação. A aplicação do modelo contribui para promover a produção e comunicação cooperativas da informação e a apropriação de tecnologias intelectuais pelos atores que participam da comunidade acadêmica de ciência da informação da UFPB. O processo é facilitado porque a forma de vida acadêmica trabalha com critérios de mérito para a seleção dos participantes, estabelecendo laços sociais estáveis através da vinculação de docentes e discentes a cursos regulares de graduação e pós-graduação. Ao produzir e compartilhar informações mediante ações que contribuem para a difusão de saberes na internet, promovemos a criação de novos conhecimentos, realizando e confirmando a premissa da responsabilidade social da ciência da informação. Com o advento das tecnologias digitais de produção e compartilhamento da informação, em cujo contexto emergem artefatos virtuais de informação, a relação produtor-usuário tornou-se mais dinâmica e interativa, o que propicia a busca de novas formas de trabalho com comunicação da informação. Com este modelo, corroboramos Gonzales de Gomes quando desencontrar na ciência da informação recursos teóricos e tecnológicos que promovem a socialização da informação mediante apropriação e uso de tecnologias intelectuais de informação. Essa abordagem singulariza a ciência da informação no campo das ciências nos quais a informação é objeto de estudo, colocando-a numa posição preferencial para fortalecer o olhar comunicacional e que nos biológico nos alunos de fatores econômicos ou tecnológicos. Abordamos agora a inteligência coletiva no espaço do saber. Essa é uma abordagem de Pierre Lévy. A inteligência coletiva a inteligência coletiva desde os anos 70 o curso dos acontecimentos mundiais converge para a constituição de um novo meio de comunicação, pensamento e trabalho para as sociedades humanas, o ciberespaço que emerge a partir da internet. Para Lévy, estamos vivendo desses momentos em que uma civilização inventa a si própria, de modo que em pouco tempo podemos ver a passar de uma humanidade a outra, como ocorreu, por exemplo, depois da invenção da escrita e da prensa gráfica de Gutenberg, entre outros eventos paradigmáticos. Para o autor, ao longo do tempo histórico, a humanidade desenvolveu espaços antropológicos que se iniciam com a possibilidade de exploração da Terra. os modos de conhecimento específicos desse espaço são os mitos e os ritos. O segundo espaço, o território, emergiu com o neolítico e suas inovações socioculturais, agricultura, cidades, estado e escrita. Aqui começa a história e o desenvolvimento dos saberes de tipo sistemático e surgem as organizações orientadas por lógica de pertencimento ou exclusão. O terceiro espaço das mercadorias tem o fluxo como princípio organizador de energias, capitais, matérias-primas, mercadorias, mão de obra, informações. Supera os anteriores em velocidade e dele emerge o espaço do saber contemporâneo, caracterizado pela inteligência e conhecimento coletivos com uma função hegemônica sobre os demais rumo ao neolítico. Isso é um jogo de palavras de Levi. Ele lembra que nós já passamos pelo neolítico, idade da pedra, e voltamos agora à idade da pedra porque os chips são feitos de silício e silício é um material em grão de areia. Então, aqui nesse gráfico, você vê que a inteligência coletiva vai rumo ao neolítico. E do espaço de mercadorias, nós vamos ao espaço do saber. No século XIX, com academia e tecnologias, no século XX, com economia e informação, e, no século XXI, com a cibercultura e a comunicação. Nesse contexto, a primeira comunidade que se organizou como inteligência coletiva, independentemente de barreiras religiosas ou políticas, foi a comunidade científica, o que se explica por sua finalidade própria de atuar como inteligência coletiva. Ao oferecer a internet ao mundo, a comunidade científica teve a infraestrutura técnica de uma inteligência coletiva, que é, sem dúvida, a sua mais bela descoberta. Assim, transmitiu à humanidade a sua melhor invenção, a do seu próprio modo de sociabilidade, do seu tipo humano e da sua comunicação. Nesse processo de construção da inteligência coletiva, destaca-se a relevância de uma engenharia do laço social, que pode ser vista como a arte de suscitar coletivos inteligentes e valorizar ao máximo a diversidade das qualidades humanas. No núcleo da engenharia do laço social, se desenvolve a economia das qualidades humanas, cuja ação implicaria na emergência de uma ética da inteligência coletiva, ou uma ética do melhor. Então, usando aquela tecnologia da rede conceitual, nós temos uma inteligência coletiva que representa uma negociação permanente que leva à renovação do laço social, estreitamente ligado à inteligência coletiva, que representa as singularidades, a singularidade de cada ser humano, formando a economia das qualidades, e as singularidades formando uma comunidade de conhecimento e tem a ver com uma ética do melhor. É nesse contexto que abordamos a comunidade científica como espaço de criação e compartilhamento de conhecimento e a ciência da informação como TEAR interdisciplinar, onde reunimos os fios da trama e desenhamos o padrão que une a informação. Então, temos uma sociedade em rede, um espaço do saber, a comunidade científica, que é uma inteligência coletiva, a economia das qualidades humanas, uma rede conceitual, uma competência ética, uma engenharia do laço social, trazendo novamente a uma ética do melhor. Assim, no regime de informação do LPI, os atores participam de uma mesma forma de vida, a comunidade científica, que pode ser vista como um coletivo inteligente, conforme Levi a saber. Compartilham conhecimentos, o que é a condição elementar da inteligência coletiva, engajam a identidade pessoal na atividade profissional, numa mobilização individual, mas coletiva, ética e cooperativa, desenvolvem uma engenharia do laço social, vista como a arte de suscitar coletivos inteligentes e valorizar ao máximo a diversidade das qualidades humanas em um coletivo inteligente. E temos, então, que emerge o valor de informação no regime de informação, o LPI como valor no regime de informação. No LPI, as ações de pesquisa e as ações de informação integram integram o mesmo domínio de orientações estratégicas e, como consequência, a política e a gestão da informação formarão parte do mesmo plano decisional e prospectivo ao qual pertence a política e a gestão da ciência e tecnologia. Nesse contexto, as ações da rede de projetos do LPI para a disseminação, produção e comunicação da informação contribuem para o desenvolvimento dos usuários de habilidades de busca, recuperação, propagação e apropriação de informações relevantes. Nessa perspectiva, as atividades no LPI podem ser vistas como ações de informação, as quais remetem aos atores que exergenciam aos contextos e situações em que acontecem e aos regimes de informação em que se inscrevem, como propõe Gonzales de Gomes, sobre o campo de interesse da ciência da informação. Essas ações de informação podem ser reunidas e interpretadas em nível de domínios e finalidades, bem como dos sujeitos a saber, no domínio da legenda, que é a dinâmica histórica do acontecer na realidade, no extrato regulatório das ações intermetapós-mediáticas realizadas por sujeitos articuladores em nível das atividades de pesquisa para a criação de modelos, análise e avaliação dos projetos em desenvolvimento no âmbito do LTI. No domínio da poiesis, que é o agir, tendo como medida a ética das ações formativas realizadas por sujeitos heurísticos ou experimentadores em nível das atividades de ensino para desenvolvimento de competências e informação nos discentes de pós-graduação e graduação da Universidade Federal da Paraíba. E no domínio da práxis, que é uma ação ordenada para um certo fim, um determinado fim, as ações de mediação realizadas por sujeitos sociais funcionais em nível das atividades de extensão na forma de serviços de informação disponibilizados no portal LTI. Então, esses são os domínios, o campo, as finalidades e as ações no LTI, baseado no quadro da teleologia das ações de informação de Gonzales de Gomes. Então, nós temos o domínio da informação, o domínio da práxis, da prática, do campo ou sociocultural. A finalidade é transformar o mundo. As ações no LTI são ações de mediação de objetos de informação, objetos relacionais na web. As infraestruturas, apoieses, acadêmicos, a forma de vida, transformar o conhecimento para transformar o mundo é a formação de competências através do ensino, da pesquisa e da extensão. E a meta-informação, que é o legênio, o científico, a comunicação, transformar a informação e o conhecimento que orientam o agir coletivo. É a pesquisa, abordagem das ações de informação na ambiência do regime de informação do LTI e o compartilhamento dos resultados. da perspectiva do extrato de informação semântico pragmático, trata-se de projetos direcionados ao setor científico e tecnológico da produção social, particularmente à comunidade acadêmica e aos profissionais de informação. Nesse sentido, o aspecto polimórfico da ação expressa as heterogeneidades e singularidades dos mundos de vida dos sujeitos, como esclarece Gonzales de Gomes, em relação às características deste extrato. Na perspectiva do extrato meta-informacional, trata-se de atividades que se inserem nos espaços institucionais do Estado, políticas governamentais de fomento à ciência e tecnologia, do campo científico, projeto de pesquisa, da educação formal, vinculado à instituição de ensino superior, da legislação, práticas orientadas por regulamentos e dos contratos, termos de concessão de recursos. É nesse domínio regulatório que se estipula o domínio relacional, dentro do qual algo apresenta ou representa um valor de informação. O contexto a partir do qual aquilo que adquire caráter de informação pode desenvolver valores cognitivos constituir evidências probatórias, servir de apoio à decisão ou ser insumo de ações instrumentais. Por fim, o Estado Mimeomórfico de infraestruturas de informação definido da indústria e nos mercados das tecnologias, das máquinas e dos produtos, mediante ações técnico-econômicas, normas técnicas, modelos, diz respeito aos objetos de informação criados pelas atividades do LTI, dos quais o portal virtual é o principal representante. Este extrato remete àquilo que disponibiliza e deixa disponível um valor de informação. e aqui temos, então, uma dinâmica das ações de informação a partir da web. Então, as ações formativas com a produção de competências informacionais, o ensino, a mediação com a produção de artefatos e mídias, a extensão, e relacionais à produção de dispositivos científicos, quem é pesquisa em si, e todos eles um concorrendo para que o outro aconteça. Dessa forma, o projeto LTI se caracteriza como uma informação, ação de informação no âmbito do regime de informação de uma comunidade acadêmica do campo da informação, compreendendo uma intervenção direcionada para uma forma de vida constituída pelas interações duradouras de um grupo que partilha as atividades, situações e experiências comuns, conforme Gonzales de Gomes no campo científico. Por favor. Por favor. De start, as ações de informação e desenvolvimento do LTI também podem ser descritas em termos dos elementos do regime de informação, destacando-se a demais os atores, dispositivos, ações e artefatos de informação ou objetos relacionais. Então, encerramos aqui a parte dos saberes, a parte conceitual que fundamenta o projeto LTI. e, suposto, vamos aos fazeres. O portal LTI está disponível aqui, lti.pro.br. Esse é a interface do projeto LTI. Como tudo que é produzido no LTI, isso é feito por um aluno. Esse modelo, essa interface e toda a parte de arquitetura da informação foi desenvolvida numa dissertação de mestrado. do portal LTI. Ele se organiza como regime. Temos aqui as ações reflexivas, ações formativas, ações mediadoras. Aqui temos os projetos, a comunicação científica, apoio ao ensino, serviço de referência, políticas de informação e, desde maio de 2020, uma página sobre fontes de informação sobre COVID-19. Então, aqui, quando você rola a página, a abertura, você encontra, então, as ações de informação. Você clica e você vai para o conjunto de ações reflexivas, que são os projetos, os artigos, os slides, para as ações formativas, ações de interesse para a nossa comunidade e as ações mediadoras que interessam também a outras comunidades científicas, ou mesmo sociedade em geral. Então, temos o bem-vindo ao LTI. O LTI explica o que é o LTI e se fala, se mostra os parceiros do LTI. Tem toda a apresentação do projeto, a apresentação, a rede conceitual, a rede de projetos, as referências. Então, achamos que temos que compartilhar com a comunidade todas essas informações sobre o projeto. A rede conceitual do projeto e a rede de projetos, a extensão, a pesquisa e o ensino. tudo isso reunido através das ações de informação. As ações reflexivas, por exemplo, vocês vão encontrar os projetos. Esse é o projeto Memórias da Poesia Popular, coordenado pela professora Bernadina, Fernandina Freire de Oliveira, do PPGCI da UFPB. E esse é o projeto raiz do LTI. E o projeto Informação e Conhecimento nas Nuvens, Então, no projeto Reflexão, você tem os links para projetos, para os artigos publicados, outros arquivos relacionados. Projeto também Informação e Conhecimento nas Nuvens, sobre os TCCs defendidos nos cursos de graduação em Biblioteconomia e Arquivologia. E que as ações formativas, que são ações de interesse da nossa comunidade? Nós temos aqui uma biblioteca online de e-books na área de Ciência da Informação. Nós temos uma página para o Colóquio Habermas, com todos os anais de todos os eventos dos Colóquios Habermas. Nós temos também uma página com a literatura de Cordel, um projeto de pesquisa da professora Elizabeth Pautar. E temos o Descomplica TCC, que é um projeto muito interessante da professora Alzira Carla. Ainda nas ações formativas, nós temos as fontes de informação sobre Covid-19 e vídeos, vários vídeos de interesse da graduação. Vídeos que podem ser usados em salas de aula, por exemplo. Temos um plano de estudos de ética da informação. Todo o curso de ética da informação que eu dou na disciplina ética da informação, eu sou responsável dos cursos de arquivologia e biblioteconomia, todo ele está aqui. Aqui também tem um tutorial de metodologia da ciência tornando-se um caçador. E tem tutoriais para competências em informação na web. Veja esse tutorial Moodle para uso da plataforma EAD, um tutorial para fazer o seu currículo Lattice para criação de blog e um guia para ser publicado, que não é só criar, produzir o artigo científico, mas produzir o artigo científico para ser publicado. As mídias, o blog de Olho na CI, o blog já tem dez anos, e tem um Facebook e um Twitter. na trilha do futuro é uma fanpage do Facebook para graduação, uma fanpage do próprio LTI. esse é o esquema. Nós temos a revista e temos o portal. A revista tem o blog, a revista está no Instagram, e o blog está no Facebook, no Twitter. E o LTI está no Instagram, no Facebook e no Twitter. nós temos também aqui uma relação das revistas brasileiras em ciência da informação com o respectivo Qualis, revistas estrangeiras e acesso aberto, links de interesse, temos todos os programas de pós-graduação, cursos de graduação em arquivologia e biblioteconomia, também temos periódicos nacionais em administração, temos os links de interesse, por exemplo, das universidades, de pesquisa, todos estão aí. Temos um projeto, um portal de transparência para o Brasil, os links de interesse, os cursos de graduação, de pós-graduação, bases de dados, que é um observatório bibliográfico sobre alguns temas, bibliografia sobre temas de interesse da área. Biblioteca virtual da comunidade é uma biblioteca do Second Life norte-americana. Nós temos aqui informações de interesse para a comunidade LGBTI+, foi criado em uma tese de doutorado do programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal da Paraíba, também a produção científica na ciência da informação, também traduzido no âmbito dessa tese. Vídeos para o ensino médio, dentro do PIPIC Ensino Médio. essa é a nossa equipe, uma equipe grande, todos eles estão aqui, você clica aqui, vai para o Curriculates, eu estou aqui, aqui o professor Marcos Roberto Ferreira de Souza, da área de tecnologia da informação. E finalizando, a experiência está indicando que neste modelo, esse modelo de compartilhar, crescem as oportunidades de trabalho cooperativo para apropriação e uso de tecnologias intelectuais de produção e compartilhamento de informações no ciberespaço. Essas oportunidades têm sido identificadas e utilizadas pelos docentes do Regio de Informação do ETI para a elaboração de novos projetos de interesse para a comunidade de ciência da informação, integrando ações de política e gestão de informação em o mesmo contexto, contribuindo para facilitar a transmissão do conhecimento para aqueles que dele necessitam. Certamente, o modelo de abordagem aqui descrito e a partir do qual refletimos, poderá ser aplicado a outras situações onde sejam necessárias políticas e ações para o desenvolvimento de competências de informação, mediante uso e apropriação de tecnologias intelectuais por sujeitos dos diversos grupos de usuários na sociedade. O processo de reflexão teórica, a partir da experiência com o projeto da ETI, continuará a ocupar um espaço em nossos estudos sobre o regime de informação em uma dada forma de vida na sociedade contemporânea, caracterizada como espaço do saber. Dessa forma, esperamos contribuir para a discussão sobre o valor da informação na sociedade contemporânea, bem como a necessária democratização do acesso a fontes de informação na web, as competências envolvidas e a responsabilidade social dos profissionais da informação. Mas nosso propósito não é apenas refletir, mas, especialmente, esperamos contribuir para a formulação e discussão de modelos de intervenção no ciberespaço, criando oportunidades para um projeto de inteligência coletiva na comunidade acadêmica. De modo que o conhecimento voe nas asas da informação, oferecendo às pessoas, onde quer que elas estejam, a possibilidade de buscar e se apropriar de informações das quais necessitem a qualquer momento de suas vidas. Ok? É isso aí. Oi, Isa. Oi. Muito obrigada. Você fez uma viagem aí com essa sua... É, com essa sua... abordagem conceitual, teórica, muito interessante. Quer dizer, para mim, eu não tenho nenhum domínio nessa área, então foi muito interessante. Fez uma aplicação nos fazeres para a gente compreender melhor, trazendo o LTI, que o LTI é um monumento na área de ciência da informação. Você tem uma equipe fabulosa para manter, quer dizer, para alimentar. E o que eu achei interessante, gostaria de ouvir os nossos participantes aqui, é que é num viés da ética, da cooperação, do trabalho colaborativo. Achei muito interessante. Mas como você fala no início, se refere ao regime de informação como um modo de produção, essa questão da ética é uma opção, porque pode ser também da questão à ética, como a gente tem, que eu estou vendo o exemplo da pesquisa da minha orientanda, que é do Cui Anon, que é da falta de ética total. Total. Então, eu gostaria muito que as pessoas também se manifestassem para aproveitar a presença da Isa, que tem esse referencial teórico imenso sobre o tema e trouxe para nós aqui, enriquecendo essa tarde, trazendo esse volume de informação. Seria muito bom também se começassem a se pronunciar. Vou silenciar a minha para não atrapalhar a Isa. Porque, veja só, as pessoas vão aderindo, por exemplo, o seu grupo de pesquisa, os Saberes e Fazeres, você pode nos enviar material e links e a gente abre uma página do grupo no portal LTI. É interessantíssimo, é uma porta aberta, não é? Uma porta aberta. Isso aí é espetacular. Estou vendo aqui os cumprimentos, a Ilindue agradecendo, acho que o Ramon também está escrevendo, mas seria bom que também dialogasse. Ramon, faz a pergunta, aparece aí, Ramon. Vamos lá, Ramon. Oi, estou tentando aqui ligar a câmera, é que não atrapalha aquilo que traz as... o negócio, peraí, vou tentar ligar aqui. Pronto. Passei o microfone, professora. Opa! Não, estou só fazendo o meio de campo, agora são vocês. a minha pergunta, primeiro, eu queria agradecer muito a exposição da professora Isa Freire, para mim é uma referência também no que diz essas discussões que foram aqui engendradas hoje nessa live, e assim, atualmente eu faço parte do programa de mestrado, eu faço parte do mestrado aqui do programa do PPGCI, e o meu projeto tem trabalhado com a questão dos filtros bolha, que são bolhas de filtro, que acontecem no fibra-espaço, que é um conceito que foi cunhado pelo Parisei em 2011, 2012, mais ou menos, que é basicamente você definir a internet como em amostras ou bolhas que são baseadas, que são desenvolvidas e alimentadas por algoritmos. E aí, nesse sentido, eu tenho observado nas pesquisas que eu tenho feito na Ciência da Informação brasileira, nas pesquisas nacionais aqui, uma incipiência dessa discussão do filtro bolha e, principalmente, uma incipiência de tentar se dar um passo adiante, que eu chamo de um passo adiante nesse sentido, de entender o filtro bolha como, possivelmente, um regime de informação no ciberespaço, da constituição de um regime de informação no ciberespaço, que é, inclusive, uma proposta que eu venho trazendo na minha dissertação, de entender... Eu sei da existência do filtro bolha, como alguns autores já conceberam, na Ciência da Informação fora dela, mas eu queria dar um passo adiante, eu queria entender que essas bolhas que são criadas na internet, nas redes sociais, elas possivelmente constituem um regime de informação no ciberespaço. Eu queria saber da professora e o que ela acha sobre isso. Que interessante, Ramon. Você me lembrou bem que os regimes de informação são como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Eles vêm uns dentro dos outros. Então, essas bolhas são regimes de informação inseridos em regimes de informação que se articulam, porque eles não podem existir soltos. Mas, eles têm que se articular de alguma forma, seja através dos atores, seja através das ações, às vezes, através dos dispositivos, por exemplo, no seu projeto de pesquisa. O seu projeto de pesquisa é um dispositivo. É um dispositivo que você está desenvolvendo. E esse dispositivo vai trazer, ele vai juntar regimes de informação diferentes. porque esses regimes, essas bolhas que você fala, eles vão ter os seus próprios atores, eles vão funcionar no âmbito de uma forma de vida específica, talvez você não encontre muito na ciência da informação, porque a nossa forma de vida não é essa forma de vida. aprende a nossa forma de vida é muito estruturada para esse tipo de abordagem que você, esse tipo de fenômeno que você está encontrando. nós somos todos organizadinhos, arrumadinhos, com as nossas coleções, com as nossas catalogações, enfim. E esse pessoal do algoritmo, eles só são estruturados quando eles criam o algoritmo. A partir daí, meu amigo, o algoritmo vai sozinho. Então, olha, 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 que interessante essa questão que o Renan trouxe. Então, os algoritmos são atores não humanos. Baseado naquele critério da dissertação ou da tese de falar. Dissertação da moça lá de Alfao. Do Latour também, essa questão lá, dos atores humanos, não humanos, não é? Olha, você tem que procurar o Latour, o Latour vai te ajudar nisso aí. Eles são atores, é um regime de informação, e ele é constituído por atores humanos e não humanos. Os não humanos são os algoritmos. E aí fica difícil da gente interagir com os algoritmos a não ser que a gente os assuma como atores. Se a gente assume que eles são atores, embora não sejam humanos, aí pode haver um diálogo. Aí você pode interagir sobre eles. Muito interessante, viu, a sua pesquisa. é um espetáculo essa pesquisa dele. Ele vai gostar da dissertação da Ana Kessler. Nesses atores não humanos, né? Nesses atores não humanos. As formas de controle e de descontrole também, não é isso, Ramon? Isso. Porque você controla num determinado ponto de vista, quando você tem os seus objetivos definidos, foco e etc., mas também tem as relações que vão se fazendo, não sei se posso dizer aleatoriamente, não sei. Aleatoriamente, porque o dispositivo já prevê isso. O dispositivo são as regras, eles não são anômalos, eles têm regras. As regras são os dispositivos. Os artefatos, o que são? Os artefatos são as tecnologias através das quais eles funcionam. Esses não estão ao nosso alcance. conforme Gonzales de Gomes, são do mercado. Então, por exemplo, a gente se comunica no Twitter, no Facebook, no Instagram, mas a gente não escolhe. A tecnologia é dada. É dada no âmbito dos mercados, no âmbito da economia. Então, a gente interage aí. a infraestrutura fica um pouco fora do nosso alcance, sabe, Ramon? O máximo que a gente pode fazer é o que o meu aluno fez com a interface do LTI, ficar mais bonita, mais funcional, mas ele precisou de um software, que não foi ele que criou. Foi o mercado que ofereceu. Obrigado, professora. Respondeu a minha pergunta. Belíssimo o seu trabalho, viu? Agradeço. Estou sendo orientada pela professora Bárbara, inclusive ela manda até lembrança. Você está com quem sabe. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade de mandar pergunta também. Obrigada, Ramon. Também tem a Michelle que queria fazer uma pergunta, Michelle, para a professora Isa ou fazer algum comentário. Mais alguém também? Aproveitem a chance que é essa, minha gente. eu queria primeiro agradecer muito à professora Freire, porque eu li seus artigos, eu estou utilizando eles para poder escrever minha dissertação e é realmente uma honra estar aqui podendo falar diretamente com você. Aproveitando, em seja, da pergunta de Ramon, minha dissertação é sobre a disseminação de fake news pelo que o Anon. eu não sei se a senhora conhece, é um usuário anônimo da internet e dissemina muitas notícias falsas, inclusive foi responsável pela rebelião de 6 de janeiro no Capitólio. E eu pretendo substituir o que o Anon como o centro de um regime de informação. E queria saber a sua opinião a respeito desse assunto, uma vez que esse usuário anônimo ele dissemina essas informações, joga essas informações na internet e milhares de pessoas até no mundo inteiro passam a seguir o que ele fala. Sim, é claro. O que o Anon é um regime de informação dentro do regime de informação. É uma matrioska, uma boneca dentro de uma boneca. E ele se vale dos dispositivos. Ele tem regras. Não se engane. Pode ser que nós, usuários, não conheçamos as regras. Mas os produtores conhecem as regras. As regras, por exemplo, é desinformar. É uma regra. Criar anomalias. Criar coisas... É aquela questão do sistema de produção, que eu acho que tem tudo a ver com o sistema de produção capitalista. Sim, tem o sistema de produção aí. Tem regras, tem dispositivos. Não é aberto a todos. Existe uma hierarquia. as pessoas que sabem que estão por trás disso tudo, dessa desinformação. Olha, eu digo uma coisa a vocês. Eu nunca esperei na minha vida, nunca esperei na minha vida encontrar no século XXI pessoas que acham que a Terra é plana. Me perdoem. mas isso é hilário. Parece até que a gente está no século XIII e as pessoas pensando que quando chegar na borda do mundo vão cair. Gente, pelo amor de Deus. Entende? É impressionante mesmo, não é não? É. E eles se valem dos atores não humanos. Eles se valem dos atores não humanos. E você não encontra esse pessoal. Esse pessoal todo tem endereço, esse pessoal todo. Se brincar, tem até CPF, mas não existe. Tem nome e sobrenome, mas é totalmente oculto, né? É totalmente oculto. muito interessante, sabe? Essa pesquisa que você vai fazer. E isso, porque eu estou escrevendo um trabalho para o Coloquio Habermas desse ano, que é sobre as patologias sociais. E isso constitui uma patologia social. Na visão de... Seguramente, a gente está vendo no Brasil, né? Sim. Porque as patologias sociais, elas dissociam os grupos. Que os grupos humanos, eles devem caminhar no sentido de uma comunicação. Então, as patologias sociais, e elas, segundo Habermas, elas vêm sendo conduzidas porque... por causa da tecnologia. Entendeu? Passa pelo individualismo, Ana Risa. É. As tecnologias conduzem e não há comunicação. É uma comunicação de uma via só, numa certa direção. Apenas isso. Não volta. Não tem retorno. Então, pode ser... você poderia acompanhar esse ano, nos dias 14 e 15, eu acho, de setembro, esse Colóquio Habermas. Procura na internet Colóquio Habermas. É o 17º Colóquio Habermas. E ele vai falar sobre isso, patologias. E esse que não é uma, eu vejo, quer dizer, eu estou vendo isso agora, que você trouxe. Não pensei nisso. porque eu estou vendo a minha abordagem no Colóquio vai ser a ciência como uma luz na escuridão da pandemia, porque o Colóquio aborda também Covid. Então, a ciência pode ser uma luz. E esses grupos, eles apagam a luz. Eu faço também uma homenagem ao Carl Sagan, no seu último livro, a ciência como uma luz na escuridão. Então, eu vejo que essa patologia é a escuridão. Mas eles, nós temos luzes, muitas luzes, que vão iluminar essa escuridão. E a ciência é uma delas. Vocês não podem imaginar a quantidade de artigos, vejam no portal da Capes, coloquem lá Covid-19, são milhares de artigos. E isso começou no último trimestre de 2019. São milhares de artigos. Se vocês colocarem na Braps Covid-19, 2020, 2021, vocês vão encontrar uma centena e meia de artigos na nossa área, que é uma área pequena, sobre Covid. Então, esses artigos, essas experiências, são a luz na escuridão da pandemia. Mas, apesar de que também a gente não pode perder de perspectiva, que tem muito artigo sobre o Covid, que é negacionista também, não? Mas eles não estão nas bases de dados. Não? As bases de dados, a comunicação científica, eu escrevi agora um capítulo de livro sobre a comunicação científica e com o meu irmão Gustavo, a comunicação científica garante com a avaliação pelos pares. Você sabe, aquele cientista francês que escreveu, negacionista, a revista retirou o artigo e ele também, agora, recentemente, também retirou a sua própria abordagem. Porque é isso que garante. É a avaliação cega pelos pares. Não é porque eu gosto de Nídia e Nídia gosta de mim e aí vou publicar um artigo de Nídia. Não é assim. Não é assim. Eu e Nídia somos pesquisadoras com muita experiência. Mas, agora mesmo, eu com minhas alunas de mestrado, nós tivemos os nossos resumos expandidos e não foram aceitos. E isso é a ciência. Isso é a ciência. Não é porque eu escrevo bem. Eu escrevo bem. Todo mundo entende o que eu escrevo. e as abordagens dos projetos das minhas orientadas é uma abordagem muito interessante. Mas não ficou bom. Não se sustentou. E isso é a ciência. É, tem que ter essa compreensão, essa humildade, né? De estar aberta à crítica, né? a possibilidade de melhoria e etc. Várias vezes na minha vida, né? Essas avaliações negativas me ajudaram a melhorar, a crescer, a desenvolver. E isso é a ciência. Então, a ciência garante isso. É a garantia da comunicação científica pela avaliação pelos pares. Então, os pares só vão deixar passar. Então, não se enganem. Não se enganem quando o ministro da saúde fala que tem pesquisas, que a máscara não é necessária. Ele não tem. Ele não é um pesquisador. Ele é um médico. Ele é um profissional da saúde. Ele não é um pesquisador. Quando um pesquisador da Fiocruz disse isso, ah, aí a gente vai começar a discutir, né, Lídia? Então, vamos fazer o quê? Um simpósio. Vamos fazer um simpósio. Vamos fazer um colóquio. Olha aí, isso é a ciência. Vamos discutir. Não vamos acreditar em ninguém. Isso aqui não é religião. Isso aqui é comunicação, é discussão, é inteligência coletiva. isso é ciência. Beleza. Não quero saber se mais alguém gostaria de falar. Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz, muito agradecida também pela tua disponibilidade, por compartilhar aqui conosco o teu saber, tua experiência também. Queria saber se mais alguém gostaria de falar. Bom, tem muita gente escrevendo, como estão ainda te falo, agradecendo. Nossa, todo domingo. Isso é muito bom. Eu falava tudo que estava fazendo para assistir Cosmos. Muito bom. bom, então é isso, Isa. Se tu quiser dar as tuas últimas palavras, fica à vontade. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer mais uma vez o convite da Nidia. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de dialogar com vocês. obrigada a Michele e a Ramon pela oportunidade de fazer essas reflexões aqui. Eu gosto muito quando essas reflexões surgem e sempre surge um ponto que a gente não viu. assim como os automóveis têm um ponto cego, a gente também tem. Tem, claro. Às vezes tem um ponto que a gente não viu, a pessoa efetiva não conseguiu abranger. aí vem uma questão uma questão dessa. Eu nunca tinha pensado nesses algoritmos como atores não humanos. Então, eu saio daqui mais rica. Com certeza. Nossa, seguramente. Agora era... Enriqueceu a minha visão. Muito obrigada. A Michele também, trazendo isso. Me ajudando a fazer esse trabalho, a pensar esse trabalho que eu vou produzir de hoje para amanhã, esse resumo. a Michele me ajudou trazendo essas questões dos negacionistas. E essa troca permite que você está ajudando demais também a pesquisa dela. Viu, Isa? Muito obrigada. Vocês podiam aparecer. Ivana está chamando para fazer a foto aqui com a professora Isa. Vamos lá. Ivana, Michele, Ramon. Quem mais quiser. Alice, que eu estou vendo que está aí também. Apareçam aí, minha gente, para fazer a foto. A professora Isa tem a carinha de vocês também. Dá um oi para a professora Isa humanizada. Pois está, professora. Eslane também, Ramon. Michele, cadê? Está ótimo. Antônio também. Joia. Eu acho que cabe todo mundo que quiser, não, Ivana? Está fechado o teu som. Sim, vai. Quanto mais gente for entrando, pode aparecer melhor, a gente não aparecendo para tirar foto. Eu bati uma foto, vou bater mais outra. Vamos lá. Certo. Obrigada, professora Isa. Foi maravilhoso. Obrigada, Ivana. Obrigada a todos pela presença. Dia 13 temos outra aula palestra, hein? Mas vamos divulgar com tranquilidade. Isa, muito obrigado. por essas iniciativas. Fiquem com Deus, se cuidem. Tá? Essa Covid veio para ficar. É. Todo ano eu tomo a vacina da influência. Agora vai ser, vão ser duas vezes. A vacina da influência e Covid. Está jóia. Valeu. Muito obrigada, Isa. Tudo de bom, viu? Por Deus. Tchau. 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 Tchau.